Música Todos os dias, centenas de pessoas se dirigem para o UFO. De manhã, à tarde, à noite, vão a pé, de moto, ônibus, de bicicleta. Mas o que essas pessoas buscam? Elas procuram por qualificação profissional, pois o mercado de trabalho exige mais capacitação do seu pessoal. Procuram por mais conhecimento. E o UFO tem sido líder nesse segmento. Música